Fala galera, sou Romildo Caliça, sou professor de filosofia da rede de cromos de ensino e hoje nós vamos resolver a questão 80 do caderno amarelo. Curta o nosso vídeo, compartilha, se inscreva no canal. Então vem comigo galera, questão 80 do caderno amarelo. Olha só, vamos ler o comando primeiro para a gente já ir na resposta? No trecho, a filósofa Hannah Arendt mostra a importância da linguagem no processo de, ou seja, qual é a importância da linguagem que a Hannah mostra aqui no texto para a gente. Vamos descobrir lá? Então vou ler o texto para você. Sempre que a relevância do discurso entra em jogo, a questão torna-se política, por definição, pois é o discurso que faz do homem um ser político. E tudo que os homens fazem, sabem ou experimentam, só tem sentido na medida que pode ser discutido. Haverá talvez verdades que ficam além da linguagem e que podem ser de grande relevância para o homem no singular, isto é, para o homem que seja o que for, não é um ser político. Mas os homens no plural, isto é, os homens que vivem e se movem e agem neste mundo, só podem experimentar o significado das coisas por poderem falar e ser inteligíveis entre si e consigo mesmos. Aqui só uma referência importante. A Hannah Arendt é uma filósofa moderna, só que ela está fazendo referência aqui ao conceito de animal político de Aristóteles. E você deve se lembrar, Aristóteles diz que o ser humano é um ser que se faz através da polis, da política. Ele se realiza em contato com os outros seres humanos. Isto está explícito no texto, não é? Então vamos ler de novo. A filósofa Hannah Arendt mostra a importância da linguagem no processo de Entendimento da cultura, olha, essa alternativa aqui seria um destrator de extrapolação. De fato, a linguagem é um processo da cultura, mas o texto fala especificamente da linguagem e não da cultura como um todo. Alternativa B, aumento da criatividade, a linguagem está falando sobre um aspecto do aumento da criatividade, ou seja, é um destrator que não conversa com o texto. Então estaria errada. Alternativa C, percepção da individualidade. Aqui nós temos uma alternativa que vai de encontro, ou seja, vai contra o texto, porque o texto está falando do homem no plural, onde a linguagem é importante. É para ele que a linguagem é importante. Alternativa D, melhoria técnica. A linguagem serve para isso? Não no contexto grego. Então nos sobrou o gabarito, que é a alternativa E, construção da sociabilidade. Olha só, esse homem no plural é ele que vai falar, ser entendido e construir uma socialização baseada na linguagem. Tenho certeza que você marcou a letra E, que é uma questão de nível médio fácil.